Porque agora, aqui no Novo Dia, para a gente respirar um pouco, talvez, não sei, quem vai nos contar é ele, é o nosso entrevistado de momento, o ministro-chefe da Casa Civil, ministro Rui Costa, conosco aqui ao vivo no Novo Dia. Seja bem-vindo, ministro. Obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão no estúdio e bom dia à população que está nos acompanhando. Bem, ministro, Basília já aparece aí em tela, ela que viabilizou essa conversa, assim como nossos analistas Pedro Duran e Telcura e todo mundo com muitas perguntas para o senhor. Vou começar, hein, ministro? Vamos lá. Falar um pouco sobre a relação do governo com o Legislativo, relembrando aqui o que aconteceu na semana passada. O presidente Lula já garantiu que Padilha, o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, continua no cargo, apesar de Arthur Lira, presidente da Câmara, dizer que ele é incompetente e um desafeto pessoal. Mas na prática, ministro, há algum tempo o senhor é o articulador político do governo junto ao presidente da Câmara dos Deputados. E aí depois dessa rusga pública entre Lira e Padilha, como é que fica a interlocução com a Câmara? O quanto Lira está disposto a ajudar o governo? Lembrando que muito ajuda quem não atrapalha, ministro. Carol, bom dia mais uma vez. Primeiro, eu acho, Carol, que toda vez que eu saio de casa, que eu acordo, eu fico imaginando, desde que eu entrei na vida pública, quantas pessoas estão esperando por decisões importantes nossas do dia. jovens que precisam trabalhar, crianças que precisam de creche, precisam de escola, pessoas que precisam de um posto de saúde, de uma policlínica para fazer uma ressonância, uma tomografia, enfim. O povo brasileiro espera ações das pessoas que estão em cargo público, que melhorem a sua vida, gerem emprego, renda. É isso que eu foco, todas as vezes que eu acordo eu saio de casa. Com isso, a gente aprende a valorizar aquilo que é essencial para cuidar de gente, cuidar das pessoas. E quando você enxerga isso, você diminui a importância de eventuais diferenças pessoais ou pontuais. E você coloca no primeiro plano aquilo que de fato interessa a quem está nos acompanhando, a quem está nos ouvindo. E, portanto, se a gente olha de forma panorâmica, o presidente Lula tem agradecido sistematicamente a Câmara dos Deputados e ao Senado por terem aprovado os principais projetos que o governo enviou. É evidente que muitas vezes o projeto não é aprovado exatamente como o governo enviou, mas faz parte do ambiente democrático e o Congresso, seja a Câmara ou o Senado, fazer ajustes, fazer alterações. E o meu papel não é de articulador político. O articulador político do governo chama-se Alexandre Padilha, que vem trabalhando de forma dedicada. Eu trabalho junto com ele. O meu trabalho é discutir o mérito dos projetos. E, com isso, eu tenho interlocução constante, permanente, quase diária, com parlamentares e senadores. Seja presidente das duas casas, relatores, líderes, onde a gente tem um contato cotidiano para discutir o mérito dos projetos. E, com isso, temos trabalhado e, graças a Deus, conseguido aprovar o nosso agradecimento aos parlamentares. E vamos trabalhar para superar eventuais diferenças pessoais existentes aqui ou ali. Até, às vezes, da família, você tem provisoriamente, às vezes, o casal senta para fazer a DR cotidiana e as relações voltam, depois de dias ou depois de semanas, ao natural. O que interessa a gente priorizar é cuidar das pessoas, cuidar do país. E todo mundo está trabalhando nesse sentido. Ministro, obrigada por vir pessoalmente aqui aos estúdios da CNN Brasil, aqui em Brasília. Então, é certeza que teremos notícia aqui pela manhã com suas declarações. Ministro, como é a sua relação com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira? Vocês conversam como amigos ou como colegas da política? A novidade de momento, a gente está trazendo desde cedo aqui na CNN, é que o presidente Lira acenou com a possibilidade de abrir cinco CPIs. E não tem CPI que seja boa para governo, né? Começou um parlamentar de inquérito. Tem ali nos temas apurar o aumento da criminalidade no Brasil, abuso de autoridade, concessões na área de energia. Como é o seu diálogo com o presidente da Câmara, Arthur Lira? E o Planalto, está com medo de CPI? Olha, eu diria que a relação com o Lira é uma relação boa, assim como o Rodrigo Pacheco. E eu tenho me pautado por colocar questões essenciais ao Brasil em primeiro plano. Recentemente, por exemplo, a Câmara votou algo muito importante para o país, que foi a questão das debêntures de infraestrutura, que é uma forma de financiar, de captar recursos para melhorar a infraestrutura do país, para gerar emprego e renda. E outras pautas importantes que nós temos discutido e que passa pela Câmara e para o Senado. O país quer gerar emprego, quer gerar renda, quer tocar suas obras. E a gente tem feito modificações, inclusive, dentro do marco legal, para diminuir a burocracia e agilizar as ações de governo que vão melhorar a vida das pessoas. Ontem mesmo, o presidente Lula assinou um novo decreto para desburocratizar e fazer acelerar as obras de escolas de creche do país, tirando a burocracia do FNDE e facilitando essa interlocução com os estados e municípios. Então, o nosso cotidiano é buscar destravar, tirar empecilhos do caminho e, nesse sentido, a Câmara e o Congresso têm ajudado bastante. Sobre as CPIs? Olha, eu, de novo, essas rusgas, a gente tem que tratá-las. O slogan do governo é união e reconstrução. Então, o que nós queremos é unir o país e eu quero, se possível, se eu tiver competência para isso, aqui ou ali, eu quero ajudar, facilitar para que as relações pessoais aconteçam, que o país volte a se unir. Isso vale a união da nação, vale para a união de objetivos de diferentes partidos, mas vale também nas relações interpessoais, que se a gente colocar a essência e o interesse da população em primeiro lugar, fica fácil superar diferenças pessoais. Oi, ministro. Bom dia, obrigado pela conversa com a gente aqui na CNN. Pedro Duran aqui. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como o governador da Bahia, o senhor viveu ali uma grande escalada na violência do Estado e tentou equipar a polícia militar para reagir de uma forma adequada a isso. Inclusive, teve muita dificuldade porque o crime organizado tem crescido em outros estados, fora do eixo Rio-São Paulo, especialmente na Bahia. Agora, no governo federal, a gente vê uma ofensiva da oposição exatamente na pauta de segurança pública. A oposição que conseguiu aprovar a nova lei das saídinhas e que ontem, por exemplo, teve a vitória no Senado da PEC das drogas. Mas já tem planos para o futuro, para ter novas legislações que endurecem as penas e diminuem os benefícios, especialmente daquelas pessoas que são presas. Eu queria entender até onde o governo está disposto a debater, discutir e se colocar contra essas pautas mais duras de segurança pública, levando em consideração que essa é uma demanda da população, especialmente no ano eleitoral, ministro. Pedro, eu acho que todos nós, a sociedade, a imprensa, os especialistas em segurança, o mundo jurídico, o mundo da saúde, todos nós precisamos discutir essa questão de segurança pública. Em qualquer Estado brasileiro, você vai perceber que entre 70% e 80% dos crimes, dos homicídios, dos crimes violentos contra a pessoa humana, são praticados por tráfico de drogas ou por efeitos do tráfico de drogas. Direta ou indiretamente, o tráfico de drogas é responsável por quase 80% em qualquer Estado brasileiro. Então é preciso que o país se debruce sobre isso, de forma séria, responsável, pautando aquilo que, no fundamento, ajuda a combater as organizações criminosas. Nós acompanhamos essa última semana e vimos várias matérias da imprensa falando da penetração das organizações criminosas no mundo da política, no mundo jurídico, ou seja, no mundo dos negócios, administrando grandes empresas do país. Vimos a reportagem de São Paulo. E, infelizmente, eu fui governador junto com o Camilo, com outros governadores, o Elito, o Renan, num momento muito difícil do país, num momento em que se pregava a liberação de armas e ficou mais do que comprovado que, em qualquer lugar do mundo, onde você facilita demasiadamente o acesso a armas, o número de mortes acontece. Uma briga de trânsito, que muitas vezes ficava apenas no xingamento, pode levar a um óbito. Então, acesso fácil a arma, de forma generalizada, em lugar nenhum do mundo, trouxe paz. Trouxe redução de homicídios. Ao contrário. Então, é preciso discutir de forma séria, sistemática, como nós podemos combater o crime organizado. Então, não se trata do governo, se trata da sociedade, do governo federal, governos estaduais, municipais, dos juristas. Então, muita coisa precisa ser ajustada, porque as organizações estão centralizadas com um nível de organização, eu diria até internacional, sofisticada a cada dia de lavagem de dinheiro. E nós não podemos discutir isso na emoção, na paixão, ou pautando ódio, ou no acirramento de disputa política. Não se trata de disputa política. Aqui se trata da vida humana, da pessoa que está nos assistindo agora e quer ter a tranquilidade que o seu filho vá para a escola, vá para o cinema, vá praticar um esporte sem correr o risco de vida ou de ser agredido. É disso que se trata. Então, a politicagem não pode estar no primeiro plano. Tem que estar no primeiro plano, um debate sério, onde o país discuta medidas que, de fato, levem ao combate do tráfico de drogas e à redução da criminalidade que todos nós queremos. Só rapidamente, desculpa, ministro, para deixar claro, o senhor falou que muita coisa precisa ser ajustada. O senhor está falando de leis que precisam ser alteradas, é isso? Também. E você se referiu a essa idinha. Eu quero aqui dizer que o presidente Lula sancionou, eu diria, a essência do projeto, que foi tornar mais rígida a liberação de presos em momentos, ao longo do ano, que presos já com liberdade condicional podem sair, não são aqueles presos sem liberdade condicional. E, basicamente, o que ele vetou foi a visita à família. Aliás, se tem algo que no mundo inteiro supera o ódio, o desejo do crime, é o laço familiar. Quando tem um sequestro, tem uma atitude violenta, em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que a polícia faz, ou quem está tentando salvar vidas, é chamar uma mãe, é chamar um pai, é chamar um familiar para dialogar com aquele que está cometendo um crime e evitar que mortes aconteçam. Então, você impedir o contato familiar de quem está preso por um crime, você não está ajudando a pacificar nem os presídios, nem a sociedade. A família, acima de tudo, a família ajuda a reduzir a criminalidade, ajuda, eventualmente, a conter novos crimes. Então, nós não podemos vetar o acesso de qualquer ser humano à sua família, a ver seus filhos, a ver seu pai, a ver sua mãe. Os cuidados que o Congresso aprovou, o presidente manteve. Ou seja, quem sair vai ter que sair de tornozeleira. Aquele que cometeu homicídio, crime hediondo, estupro, assédio contra a criança, esses não terão acesso a sair. Ou seja, na essência, o projeto foi mantido. Ou seja, aumentar a rigidez para a liberação de presos nesse período. Agora, ele vetou a proibição que a pessoa possa ver sua família, seu pai, seu filho. Isso não é razoável. E isso não é praticado em nenhum lugar do mundo, onde qualquer pessoa tem direito a ver seu pai, sua mãe e seu filho. Ministro, Telcuri, aqui, bom dia para o senhor. O senhor mencionou no começo esse trabalho do governo em fazer e em tomar medidas que têm um impacto na vida das pessoas e que o foco do trabalho dos senhores é esse. Hoje, há uma percepção de alta nos preços, em geral, em vários itens. Entre eles, preço dos alimentos, que já foi motivo, inclusive, de um descontentamento do presidente Lula com relação a isso e pediu, inclusive, com que os ministros buscassem alternativas. Há, obviamente, com essa mudança no dólar, possibilidade de aumento no preço dos combustíveis também. O que o governo tem feito para mudar essa percepção das pessoas, reduzir o preço desses itens? E o senhor, como chefe da Casa Civil, responsável por essa interlocução entre os ministérios, o que fazer para que o trabalho dos ministros consiga chegar à população e a população entender o que o governo está fazendo? Olha, primeiro, só reafirmar, a inflação, a última divulgada, foi muito abaixo das expectativas de mercado. Então, a inflação está em forte queda ao longo do... desde que o presidente Lula assumiu. Isso é fato, os números comprovam. Eventualmente, alguns alimentos, por questões meteorológicas, por questões sazonais, podem ter picos de aumento e depois voltam a cair. O que o presidente Lula fez recentemente, chamou uma reunião justamente para discutir e cobrar o monitoramento de eventuais alimentos que estejam com projeções de alta para que a Conab, para que o governo atue no sentido do estoque regulador, ou seja, de comprar produtos quando estão com preços baixos, para ter estoque e possa vender no momento que há uma tendência de elevação de preços ou, eventualmente, facilitar a importação desse produto que está subindo de preço para que não chegue às prateleiras e às feiras livres, onde a população faz as compras. Então, ele pediu ajuste nesse monitoramento. Então, o governo inteiro vai refinar esse monitoramento para evitar, como aconteceu recentemente com o arroz, que em função das questões do Rio Grande do Sul, que é basicamente quem produz, eu diria, grosso modo, arroz para o Brasil, é o Rio Grande do Sul. Em função das questões meteorológicas do Rio Grande do Sul, houve um comprometimento da safra, que agora volta a se estabilizar com a nova colheta e os preços estão em forte queda do arroz, ou seja, são preços sazonais e que você tem que, ou com importação, ou com estoque regulador, controlar esses picos. É importante afirmar que a inflação está em queda e continue, e as projeções para o futuro são de maior queda ainda do preço no Brasil. E com relação a essa interlocução dos ministérios, para trazer a resposta à população, porque há um problema de falta de comunicação, e dessa comunicação das coisas boas do governo não chegarem à população e ao eleitorado. Uma percepção de que a comunicação... Isso nós estamos ajustando. É importante que o papel... Hoje, aqui, eu estou na CNN, é uma forma de fazer chegar à população. Então, nós estamos trabalhando muito para gerar emprego. Essa semana, semana passada, nós assinamos novas portarias, novos decretos, e a medida provisória, por exemplo, aumenta o investimento na geração de energia no país, no eólico, no solar, nos projetos híbridos. Assinamos contratos da ordem de 60 bilhões para linhas de transmissão. É o maior investimento da história recente do país. Então, é um pilar do governo, a transição energética, o investimento em energia limpa. E o Brasil está atraindo muitos investidores do mundo inteiro focados na questão energética. Ontem mesmo, eu estava reunido com o vice-presidente da Hyundai, falando das oportunidades de negócio. O presidente global esteve com o presidente Lula recentemente, anunciando investimentos em Hyundai no Brasil, na área do setor automotivo. E o presidente global anunciou que queria ver outras possibilidades de investimentos. E ontem eu fiz uma reunião bastante densa com o vice-presidente, onde já pautamos para o mês de maio várias temáticas, várias áreas para investimento, inclusive uma visita nossa à Coreia no mês de junho, que nós estamos indo à China e vamos aproveitar e fazer essa visita à Coreia. Então, são vários fundos, várias empresas que estão planejando investir em investimentos estrangeiros. Significa emprego para quem está nos assistindo, para jovens, para pessoas adultas. Significa atividade econômica, cadeias produtivas aquecidas, comércio aquecido e melhoria da massa salarial que interessa tanto ao povo brasileiro. Ministro, ainda cabem mais perguntas. Teremos aqui mais objetivos para trazermos mais assuntos para essa nossa conversa. Eu queria abordar com o senhor a questão da paralisação de servidores federais, de universidades e institutos federais. Eles pedem reajuste salarial, o que nesse momento foi negado pelo governo, agora em 2024. Só que essa paralisação, ministro, vem crescendo. O governo pretende rever esse cálculo? O que o governo traz nesse momento para a mesa de negociação com esses servidores? Olha, o governo do presidente Lula se pauta pelo diálogo, pelo entendimento. O ano passado, depois de quase oito anos sem reajuste algum, os servidores tiveram 9% de reajuste, elevação de valores de benefícios como o ticket de alimentação e outros. Isso tudo representa um montante de despesas que tem que encaixar no novo marco fiscal. E, portanto, o governo, de um lado, quer fazer investimentos, quer valorizar o servidor, mas tem um compromisso absoluto com o equilíbrio fiscal, com o equilíbrio das contas públicas. Então, nós temos que encaixar qualquer despesa dentro desse equilíbrio e a despesa de pessoal também se encaixa nisso. Então, nós fizemos 9% o ano passado. A ministra Esther está negociando com todas as categorias um plano de carreira para cada uma das categorias, com condições específicas e diferenciadas para cada categoria, que envolve benefícios esse ano, benefícios em 2025, em 2026. E ela está dedicada, nós temos reunido na junta orçamentária para encaixar todos os desejos, os pleitos, as necessidades dos servidores ao limite de despesa que nós podemos ter dentro do marco legal atual. Acredito que nós teremos sucesso, isso faz parte do ambiente também democrático, da solicitação, do pedido, do protesto, mas com o diálogo também nós faremos ver, através do Ministério da Gestão, os limites que o governo tem, até porque o governo tem que seguir a lei, a lei do arcabouço fiscal, a lei da meta fiscal, e o limite para a concessão de benefício esbarra também nos limites que o governo tem do teto de gasto, dos limites de gasto. Ministro, quando o governo quer, ele tira, né? Quando o governo precisa fazer mudanças, porque espera um retorno maior de um ministério, de uma empresa pública, ele faz essas alterações, já que é ele quem contrata, ele também quem demite. Recentemente a gente viu a saída do presidente do INCRA, que é parente do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Queria saber como que isso repercutiu para vocês, se isso não azedou ainda mais a relação com a Câmara, e também saber da presidência da Petrobras, que esteve no centro dos debates, das polêmicas recentes, com uma eventual demissão do Jean-Paul Pratis. O governo está feliz com a permanência do Jean-Paul no comando da Petrobras? Olha, eu diria que o governo está feliz com o resultado da Petrobras, essa empresa tão importante para o país. A empresa apresentou o segundo maior lucro da história, da existência da empresa, o segundo maior pagamento de dividendos da história da empresa. Se você comparar o pagamento de dividendos da Petrobras com qualquer outra corporação privada, entre as maiores empresas de petróleo do mundo, a Petrobras foi aquela, está entre as que mais pagou dividendos no mundo. E, portanto, o governo só pode estar feliz com o desempenho dessa empresa e com o desempenho da diretoria, dos gerentes, dos trabalhadores dessa empresa, que esteve sendo sucateada ao longo dos anos. E, nesse último ano, houve a volta dos investimentos, a volta de recuperação do ativo dessas empresas, que estavam abandonadas, sem manutenção, e ampliação de investimentos na busca de novas reservas de petróleo, tão importantes. Agora, o petróleo, no cenário internacional, voltou a subir. Então, o quanto isso é importante para quem está nos acompanhando. Se o Brasil tem uma robusta e crescente produção, ele fica menos vulnerável a elevações pontuais, ou crescentes de petróleo, e, com isso, você consegue gerar emprego e ter uma certa estabilidade de preços aqui no Brasil. Então, eu diria que o governo está feliz com o desempenho da empresa e as questões pontuais de substituição de pessoas fazem parte do dia a dia de qualquer governo, como de qualquer empresa, e elas têm que ser tratadas num ambiente adequado, num ambiente de governo, e por cada ministério que faz parte do governo. O que o senhor falou, ministro, do jeito que o senhor fala, parece que a Petrobras vai bem, independentemente de Jean-Paul Prats. Você falou dos diretores, dos funcionários, dos resultados, mas não falou do Jean-Paul Prats. Afinal de contas, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a gestão Prats na Petrobras? Olha, quando eu elogiei aqui a diretoria, ele faz parte da diretoria. É que eu acho que a gente não pode avaliar uma instituição pela personalidade de uma pessoa. Imagine se a gente avaliar o desempenho da CNN por desempenho de uma pessoa, do editor ou do proprietário da CNN. Você tem um corpo aqui de jornalistas, de pessoas que constroem no dia a dia o telejornalismo aqui da CNN. Então, se a CNN vai bem, não é só função de uma pessoa, é função do conjunto de pessoas que está construindo, se dedicando todos os dias. Assim é a Petrobras ou qualquer outra empresa. A gente tem que valorizar o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto. É evidente que o presidente faz parte dessa equipe. Assim como um treinador de futebol, quem ganha partida ou perde partida não é o treinador, é a equipe. E o treinador faz parte dessa equipe. E, portanto, o presidente, e eu quero retornar a parabenizar toda a diretoria, e isso inclui o Jean, eu só não quero personificar, dizer se uma empresa ou uma área vai mal, a culpa é de quem está na presidência. Ou se ela vai muito bem, todos os méritos são só de quem está na presidência. Não é verdade isso, isso é falso. Isso vale para qualquer empresa, qualquer loja comercial. Se uma loja está vendendo bem, não é só pelo mérito do dono da loja ou do gerente da loja. Todos que trabalham ali, que atendem bem o cliente, que se dedicam todos os dias, vão contribuindo para essa imagem positiva e para o aumento de vendas de uma loja. Se o gerente for maravilhoso, mas quem está trabalhando na loja atender mal o cliente, essa loja vai vender mal. Então, é o jeito de eu analisar, eu sempre analiso o trabalho coletivo de qualquer, seja numa área pública, seja na privada. E não o mérito ou o demérito cabe a uma pessoa apenas. Esse seria um novo paradigma, né? Porque quando a empresa vai mal, a primeira cabeça que fica ali com risco de cair é a do presidente, né? É como no time de futebol, ele começa a perder, o primeiro que perde o emprego é o técnico. Vai lá, Theo. Ministro, o governo demorou um certo tempo para lançar uma das suas principais bandeiras, inclusive de governos passados, que foi o PAC. Esse lançamento aconteceu em agosto e está prestes a completar um ano. O que a gente espera daqui para frente até essa comemoração de aniversário do PAC nesse ano de 2024? Olha, nós lançamos o PAC com oito meses de governo. E eu não diria que nós demoramos, foi num momento adequado. Eu só quero relembrar que quando nós entramos no governo, o que nós encontramos foi muito pior do que nós esperávamos encontrar, muito pior. Eu nunca vi algo tão desarrumado, sem planejamento. Nós não tínhamos planejamento nem programa, nada em execução na educação, na saúde, na infraestrutura. Só para dar um exemplo, nós investimos em 2023 na infraestrutura e transporte o equivalente ao que foi investido em quatro anos. É isso mesmo. Os quatro anos anteriores foi equivalente ao que nós investimos em um ano. Então, nós tivemos que remontar mais de 70 programas, ou seja, colocar de pé, fazer portaria, decreto, lei, medida provisória. Então, arrumar a esplanada e o governo inteiro. E, a partir daí, planejar o PAC que nós lançamos em agosto. O grande PAC dialogando com os 27 governadores, até porque eu não acredito numa decisão autocrática de técnicos ou de pessoas isolares de Brasília dizendo o que é bom para o país inteiro. Nós fomos ouvir os 27 governadores do Brasil, sem exceção partidária, dialogando com todo mundo. Em agosto, lançamos o PAC. Logo em seguida, lançamos outra parte do PAC, que é o PAC Seleções, para dialogar com os municípios, aquelas necessidades municipais, da creche, da escola, do posto de saúde, da policlínica, e que nós lançamos recentemente o PAC Seleções. Na área da educação, por exemplo, já entregamos, em menos de um ano, mais de 600 escolas e creches. Como eu disse, o presidente Lula fez o decreto, até sexta saiu a nova portaria do Ministério da Educação, destravando, simplificando o processo de contratação das obras. Porque quem executa uma escola, uma creche, não é o governo federal, é o município ou é o Estado. Então, nós tiramos travas, simplificamos o processo, para que essa relação União e Município, União e Estado, possa fluir mais rápido, a prestação de contas ser mais simplificada, e as obras andarem de forma mais acelerada, como também garantindo repasse frequente, mas também garantindo um aporte maior de repasse nas parcelas, porque o governo era conta gotas o repasse. Então, a obra ficava, andava, parava, esperando outro repasse. Andava, parava. E, com isso, nós queremos garantir a fluidez da obra, garantindo repasses maiores e processos mais simples. E, graças a Deus, nós estamos acelerando. Em média, no PAC, nós estamos chegando a 24% de execução, já das obras do PAC, considerando, como você disse, são 10 meses desde o lançamento, e vamos acelerar esse ano. Esse ano é o ano de colher, de pisar no acelerador, já que as bases foram lançadas, e nós agora estamos apenas fazendo o ajuste fino para acelerar os programas e as ações. Ministro, como é tradição, sempre quem viabiliza as conversas encerra a entrevista? Então, a Basília Rodrigues é quem traz aqui a última questão para esse nosso bate-papo. A gente tem um monte de perguntas ainda para fazer. Ficamos aí para uma próxima entrevista, saber mais pela popularidade do presidente Lula, saber os seus planos políticos para 2026, porque o tempo no Ministério também tem prazo para acabar. ministro, mas eu quero saber de que lado o governo fica nessa briga entre Elon Musk, o magnata do Twitter, da Rede X, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Será que é a hora do governo agir ativamente para que no Congresso venha uma lei, como a PL das fake news, um projeto de lei, um PL para disciplinar essa terra sem lei? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante que não só o governo brasileiro, mas qualquer governo de qualquer país, ele quer, acima de tudo, transparência, segurança jurídica e respeito às instituições jurídicas do país. Em qualquer país democrático do mundo, a força da democracia é medida pela força das instituições. E as instituições jurídicas de qualquer país democrático constituem um pilar fundamental dessa democracia. Então, não é dado o direito a nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa jurídica, nenhum empresário, por mais bilionário ou trilionário que ele seja, desrespeitar as instituições de uma nação, de um país. Esse é o primeiro ponto que eu acho que todos nós temos que afirmar. Segundo ponto é a absoluta concordância e aderência do governo Lula à democracia e à liberdade de expressão. Todos os seres humanos devem ser livres para emitir suas opiniões. Agora, do mesmo jeito, a liberdade traz responsabilidade. Tudo aquilo que a gente é livre para dizer, para afirmar, nós temos que ser responsáveis por nossas afirmações. Não é possível as pessoas se esconderem em plataformas, criarem perfis falsos para difamar, caluniar, dar golpe, fazer pedofilia, cometer crimes. Isso não é possível. E, portanto, o mundo inteiro discute como sofisticar suas leis, como sofisticar a apuração, o acompanhamento, para que crimes não sejam cometidos nessas plataformas digitais do mundo moderno. E, portanto, nenhum empresário que é dono de qualquer plataforma pode se esconder numa suposta defesa da liberdade de expressão para abrigar criminosos que fazem pedofilia, que cometem crime de narcotráfico, de homicídios, ou de calúnia, de difamação de pessoas. Então, todos nós queremos acesso democrático e absoluta e restrita liberdade de expressão, mas com a liberdade de expressão vem a responsabilização dos nossos atos e das nossas afirmações. É isso que, no ambiente democrático, nós queremos consolidar. E o mundo inteiro está debatendo como refinar esse controle para que a sociedade, de um lado, não perca a possibilidade de ter total e restrita liberdade de expressão, mas, pelo outro lado, que a sociedade possa identificar criminosos que estão utilizando plataformas para cometer qualquer tipo de crime, inclusive de calúnia, difamação, ou de fraudes bancárias, ou de fraudes contra o ser humano, ou de homicídios, ou de pedofilia. Seja qual for o crime, as plataformas não podem ser abrigos para essas pessoas. Com os devidos créditos, essa pergunta sobre Elon Musk e Moraes é da Carol Nogueira, que há semanas estava esperando uma manifestação do Palácio do Planalto mais contundente sobre este assunto. Então, o senhor já vai aí marcando na sua agenda o seu retorno aqui no Novo Dia, a gente acorda cedo, tem certeza de um café da manhã aqui antes da entrevista para chegar animado e responder a todas as nossas perguntas. Pois é, ministro, faltou tempo. Faltou tempo para tanta pergunta que tínhamos aqui. Na próxima vez, o ministro Rui Costa vem às 6 horas da manhã, logo no início do Novo Dia. Obrigada, ministro, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Basília, Pedro e Tel.